Acompanhe agora o que está acontecendo na cidade-região com esta notícia que chegou para a nossa redação. Acompanhe. Uma denúncia grave pode afetar a saúde do povo de Mauá. Ela foi feita esta semana pelo deputado estadual, o Átila Giacomucci. Mas antes da gravidade da denúncia, você precisa saber. Em fevereiro de 2020, o Brasil perdeu um capitão das arenas, o Asa Branca, um dos maiores locutores de rodeio do Brasil. Uma das causas, ele contraiu a criptococose, a doença do pombo, que atinge o sistema nervoso. A Asa Branca chegou a fazer seis cirurgias no cérebro, onde foram colocadas oito válvulas. Foi uma das vozes mais respeitadas do Brasil. Eu me enroqueço de água igual peixe, não sei nadar. Seu filho de cobra, pediu mais, o leuto de cobra-corau. E tem a criptococose, que é a doença do pombo, que é perigosa. Quando você vê um pombo, fuja. Ele acabou contraindo essa doença popularmente chamada de doença do pombo. Isso. Neurocriptococose. Neurocriptococose. Popularmente, a doença do pombo, que na verdade é uma espécie de meningite, que a pessoa acaba adquirindo pelo ar, ali pelas fezes do pombo. Isso é que realmente pegou de surpresa o Asa Branca, a todos vocês, e que levou o Asa para o Emílio Ribas, numa situação bem... E o prefeito de Mauá, o senhor Marcelo Oliveira, está colocando a população sob o risco desta doença, ao anunciar que vai entregar uma UBS no São João, e colocou o povo, sem previsão de entrega deste equipamento, para ser atendido em um ginásio de esporte, onde os pombos fazem a moradia. A denúncia foi feita esta semana pelo deputado estadual Átila Giacomusse, que você acompanha agora. Veja. Olá pessoal, sabe onde eu estou hoje? Aqui na antiga UBS São João. Antiga porque está aqui, ó. Aqui nós tínhamos uma UBS, sabe o que o prefeito fez? Colocou o chão. E resolveu atender o povo da cidade com um ginásio de esporte, totalmente fora das adequações de saúde pública. Esse ginásio, sequer passou por reforma e adequação. O povo está sendo atendido, além de faltar médico, faltar remédio, né? Nós estamos sendo atendidos num local onde nós temos ali uma grande proliferação de pombos. Isso mesmo, né? O povo está reclamando, está sendo atendido e você vê ali fezes de pombos no local. Gente, o prefeito abre o olho, começa a trabalhar, vai cuidar da saúde do povo, né? Será que o senhor gostaria de ser atendido num ginásio de esporte, né? Ao lado de pombos? Pombos traz doença, se o senhor não sabe. Uma das doenças do pombo pode se transformar em meningite. A pessoa vem aqui cuidar da saúde, pode sair daqui com a doença do pombo e até com meningite. Eu não vou ficar de olho fechado, não, né? Porque eu gosto dessa cidade, eu amo essa cidade e tenho compromisso. Aliás, cuidar bem de uma cidade é cuidar da saúde das pessoas. E cuidar da saúde das pessoas é respeitar o povo da cidade de Mauá e os profissionais. Por isso nós vamos denunciar e queremos saber quando a obra vai começar. Porque o povo não pode continuar sendo atendido dentro do ginásio de esporte ao lado dos povos. Tá bom, gente? Fique de olho. E essas e outras matérias você acompanha acessando o nosso site que é o www.canalnbs.com.br. Nos acompanhe também em nosso canal no YouTube. Não deixe de apertar o sininho para você receber as notificações. E claro, nos acompanhe também em todas as outras redes sociais. Pois a notícia, a informação, a prestação de serviço e o entretenimento com responsabilidade e seriedade nos dá prazer de trazer para você. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.